Pra fazer você se apaixonar 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 de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê 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 Não foi por amor Foi aquele domingo De cama vacia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Foi tudo menos isso que chamam De amor Não, não, não Não, não, não Não Não, não Ainda não Aliás E aí Ainda não Eu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E já sabiam E você vai dizer Deus vai te levantar E já sabiam No teu pensamento E hoje tem sabor de mel então da Laísa dos Santos e a próxima e última apresentação da noite pessoal é da Luciana e Adão de Moura, Luciana Mickelson e Adão de Moura, é uma dupla uma dupla e tem torcida também né tem torcida né Adão coisa boa né pessoal e o festival está chegando ao fim né gente olha só, bem antes do que eu anunciei né, bem antes do que eu anunciei agora são pontualmente aí 21 horas e 12 minutos e o pessoal de casa eu não esqueci de vocês não tá o pessoal de casa aí assistindo eu ainda vou ler lá os recados que vocês mandaram e mandar um alô antes que acabe o festival tá bem a dupla está ok Fábio ok então vamos lá com vocês Adão e Luciana meu nome é Luciana boa noite então mais uma vez boa noite pessoal aí voltei de volta então a nossa música vai fazer do Amado Batista Folha Seca fazia um dia bonito quando ela chegou trazia no rosto as marcas que o sol queimou disse que estava cansada sem lugar para ficar sem lugar para ficar tive pena do seu planto e disse pode entrar como se me conhecesse ela me contou seu passado de aventura onde ela passou e eu sem nenhum preconceito com amor e aceitei um mês e pouco mais tarde com ela me casei mais um dia sem motivo ela me falou vou embora desta casa e do seu amor pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei e por teu pão e por teu pão e tua casa foi que eu fiquei era uma tarde tão triste quando ela partiu na curva daquela estrada ela então sumiu ela como folha seca que vai onde o vento quer me enganei quando dizia tem uma mulher fazia um dia bonito quando ela chegou era uma tarde tão triste quando ela partiu Obrigado Muito obrigado Está aí a apresentação de Luciana Michelson e Adão de Moura a última apresentação da noite do primeiro festival a Juricaba canta e encanta agora os jurados vão fazer a soma dos pontos e enquanto isso a banda vai dar um show é isso né pessoal a banda vai dar show a gente aguarda o intervalo da soma dos pontos enquanto isso a banda vai cantar um pouco pra vocês é Fernando Lima em banda tá pessoal Fernando Lima em banda eu vou dar mais um alô aqui aos patrocinadores antes desse intervalo aí nove móveis planejados Grupo Razão Info Deval Material de Construção Óticas Oros Gustavo Comunicação Visual Vereador Nardelli Udi RM Calçados e Confecções Mecânica RS de Rodrigo Esperotto G Farma Farmácia Agro Ambiental Serialista Amigos da Terra Restaurante Espetos Grill Andréia de Lima Iridóloga a juricaba.com e também a lei Aldir Blanc e também tem o apoio aí da Prefeitura Municipal esse evento tá bem pessoal enquanto a contagem dos pontos aí acontece então vamos ouvir um pouco da banda Fernando Lima e banda eles vão se preparar também né pessoal tem preparativos tem preparativos e aí e aí Amém. 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 O microfone para o guri. Pessoal, um recadinho rápido aqui que chegou para mim do CTG é que agora tem cachorro quieto. Parece que tinha acabado aí por um período, mas voltou, voltou. Fizeram pão, cozinharam a salsicha e voltou o cachorro quente aí, tá bem pessoal? Vou grudar Marcos. Boa noite então pessoal, em nome de Fernando Lima e banda, o Fernando hoje não se encontra, que é o cantor aí, tá lesionado, quebrou a clavícula. Então nós vamos fazer algumas musiquinhas aí até que o pessoal faz a soma do resultado. Como é que é então Marlon? Tá cortada a gaita? Tá. Matando ao pé do burraio, quanto causas e anedotas, e o fogo velho campeiro, me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, venho lá de Tucunduva. Fui criado na campanha e rechorei barrecadinho, por isso é que eu canto assim. Pra relembrar meu passado, eu me criei reventado, dormindo pelo galpão, perto do fogo, deixou os cabelos e fogo assado. Quando a roca é estrela da alma, a que a tua salina já quase não clara o dia, eu pego de arreio, revinxado este barinho, enquanto uma saragulha vai cantando em tolerada. E escuto o grito do sorro, e lá no piqueta errada e chamou do tortinho. A boca da noite me aparece e eu sorri, nem me já perto de casa pra enxergar com a cachorrada. Quem quiser arrastar o pé, pra liberar. Aí tá, né, Gaitiano, velho. Tô famelo alambrado na beira de um corredor, lungado e socado, rasma borroteada de calor. E na roca é estrela da alma, a que a salina já quase não clara o dia, eu pego de arreio, revinxado este barinho, enquanto uma saragulha vai cantando em tolerada. E escuto o grito do sorro, e lá no piqueta errada e chamou do tortinho. A boca da noite me aparece e eu sorri, nem me já perto de casa pra enxergar com a água e pegada. O canteiro tem a moda antiga, gloriando cantinhas, De almoço de hadas, eu trago essa cena, de andar caldeirando, por viver cantando, não tenho morada. Tocando em bailantas, na noite canteira, floreia baleira, usei tão largado. Isso é meu destino, de ser cantador, da querência flor, onde eu fui criado, Gloriando a cordeira, no verso de abençoar, sua voz do campo, com a alma canta. Sistema é o uso que tem por ofício, este chugro vício de arreio na bailanta. Sistema é o uso que tem por ofício, este chugro vício de arreio na bailanta. E o curtir, em barrilha, cachaça de borracha. Os caiteiros querendo, pelos da volar, mostrando panor. D'almoço de arreio na bailanta. 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 Brasmo ia tomar café Tomarão, quero ver sua gaita agora Vai lá, Galoley Ô, Samir Fala, Surubi Me falaram que aqui em Juricaba o pessoal gosta de um bailão também? Será? Vamos ver se a galera gosta ou não Manda bala Vamos fazer sucesso do Danube Azul? Consegue só aumentar um pouquinho aqui no setor? Ninguém conhece o caso Marcado? Só queria dizer pra você que te ama e não vê saída Nosso caso é Marcado, nosso amor é jurado Você é minha vida Palavras de amor Jogadas ao vento A sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Sem você eu não luto direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você Te amo de qualquer jeito É o caso Marcado É o caso Marcado Oh, 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 oh Nem as marcas no vento O que me falta é coragem pra dizer a verdade Enfrentar Quem canta joga a mãozinha pra cima Só queria dizer a verdade Só queria dizer pra você que te ama e não vejo saída O nosso caso Marcado Nosso caso é Marcado Nosso amor é jurado Nosso amor é jurado Você é minha vida Esse amor é jurado Esse amor tá correndo pra mim Sem você eu não luto direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar nos seus braços e ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero ver se sai aquela Aquela Como é que é aquela, Marlo? Bora, pa, pa Eu Running All The Shopping Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Hey 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, gente. Muito obrigado. Opa! 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 Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume, ao som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Andar fechida em alta, a madrugada Tô por aí Pra onde? Pra quem sorri Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o pé do balde Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noites frias, madrugada Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Pra onde? Tô por aí Sorri Sorri Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o pé do balde Saudade rasgando o pé do balde Eu morro de amor por ela e ela vem aí Pra onde? Pra onde? Vamos ao improviso então Não sei, era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala, escutando o chuveiro Perdi a fama, veio o desespero Era te aceitar, nos mandar embora Andei e fui até o nosso quarto, vi tudo arrumado Ficou revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto, chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Eu vi estreito perfume aos secados cabelos E vi minha felicidade te olhando no espelho Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo foi agora, acredite por Deus Só vem te rever Não prometo voltar Ah, 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 ah Amém. 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 Primeiro lugar, então, da categoria infantil, que está aqui na minha mão. Categoria infantil, então, terceiro. Fábio, esse aqui é da adulta. Já descobri quem é adulto, hein? É, saí na frente de você. Agora sim. Terceiro lugar, então, da categoria infantil. Primeiro festival, a Juricaba Canta e Encanta, é ela, Emily Marquezine. Pode vir ao palco, Emily. E para fazer a entrega do teu prêmio, eu vou convidar o nosso amigo Eusébio. Eusébio, sabe aqui no palco fazer a entrega do prêmio? O Eusébio aí, da banda, do grupo, né? Gilmar Eusébio e Banda. Fizemos quantas lives já, né, Eusébio? Nove? Nove nas contas dele. Oh, está contando mais que eu? Que barbaridade. Está aqui a pequena Emily. Está ali o troféuzinho. A fotógrafa pode chegar mais perto. Está melhor a foto, né? Está melhor a foto. Fotógrafa da juricaba.com hoje é a Jane, Jane Wiersbeek. E vamos agora então conhecer o segundo colocado da categoria infantil. Temos aqui o envelope. E em segundo lugar na categoria infantil do primeiro festival, a juricaba, canta e encanta Milene de Jesus. Pode subir ao palco, Milene. E para fazer a entrega da tua premiação, eu convido a secretária de Educação, Damaris Hubert. Esse é teu também. Palmas, palmas. Meus parabéns. Conheceremos agora então o primeiro lugar da categoria infantil. Em primeiríssimo lugar, no primeiro festival a juricaba, canta e encanta, uma promoção portal, som e eventos, com o apoio da Lei Aldir Blanc. Alexia Inocencio. Pode subir ao palco, Alexia. E para fazer a entrega, eu convido a cantora do nosso município, Mariana Marques. Grande estrela, né? Grande estrela, né? Uma salva de palmas, né pessoal? Conheceremos agora então os ganhadores da categoria adulto. Os calouros aí acima de 15 anos, né? Tem que abrir igual aos filhos santos aqui, bem devagarinho. Em terceiro lugar então, na categoria adulto, festival canta, a juricaba canta e encanta, eu trago para vocês, irmãos Bertolo. Para fazer a entrega, eu convido a secretária de educação, Damaris, novamente, Damaris, por gentileza. Desfile até nosso palco. Irmãos Bertolo, por gentileza. Eu esqueci de chamar. Acho que paro. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Uma salva de palmas, né pessoal? Parabéns pelo terceiro lugar. Conheceremos então agora o segundo lugar categoria adulto. Tem que ter suspense, né gente? Tem que ter suspense. Eu tenho aqui já o envelope, vou mostrar para a câmera só escondendo o nome. Vou salatear o nosso cameraman hoje. Em segundo lugar, categoria adulta do primeiro festival a Juricaba Canta e Encanta, Annalice Ataídes. Pode vir até o palco, Annalice, para fazer a entrega eu convido Mariana Marques. Uma salva de palmas, Annalice. Uma linda apresentação, Annalice. Agora, o primeiríssimo lugar então, o primeiro festival a Juricaba Canta e Encanta. É o primeiro festival, né pessoal, promovido aí pela Portal Som e Eventos. Em um recurso que veio através da Lei Aldir Blanc para socorrer aí o pessoal dos eventos. A Portal Som ficou um ano, mais de um ano, né Marcos? Mais de um ano sem promover eventos, sem poder sonorizar eventos, sem poder participar de nenhum tipo de evento. Foi um período bem difícil que eu acompanhei de perto. O Marcos é meu primo e eu sei por tudo que eles passaram e sei o quanto foi difícil, né? Mas a gente tá aqui firme e forte, voltamos aos eventos. Com a graça de Deus vai dar tudo certo daqui pra frente, né gente? Então, o primeiríssimo lugar do festival a Juricaba Canta e Encanta, a primeira edição. Eu chamo para subir ao palco, Augusto e Márcio. Para fazer a entrega da premiação, eu convido o proprietário da Portal Som e Eventos, Marcos Carvalho. Mais palmas, né gente, mais palmas. Merecem, 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 né? Merecem, isso aí. Minec Clerk, muito frio. Merecem oh, mano. Sra. saiu o nome na foto saiu o nome na foto estes foram então pessoal os ganhadores do nosso festival eu quero deixar aqui um agradecimento a nossa banda né fizeram show hoje muito obrigado aos integrantes aí da banda o João Arthur, também o Samir o Marlon e o Jonas da banda e Fernando Lima muito obrigado pessoal a todos que estiveram aqui presentes a todos que nos acompanharam através do portal ajuricaba.com no facebook, no youtube ou através da página da portal som e eventos um agradecimento também a prefeitura municipal pela cedência desse espaço e a todo mundo que de uma forma ou outra ajudou para que o evento acontecesse aos calouros que participaram aqui também o nosso muito obrigado espero que vocês participem da próxima edição porque todas as apresentações foram lindas tá bem pessoal? vou falar pela última vez aqui um agradecimento especial também aos patrocinadores do evento uma boa noite a todos e muito obrigado por prestigiarem este evento conosco voltem todos com Deus para casa e aí E aí